O projeto Museu Cinema acredito que é um projeto fundamental, muito importante para a história, a valorização da história do cinema mozambicano, esquisar o patrimônio cinematográfico mozambicano que é bastante rico, é uma maneira assim de poder revisitar, poder mergulhar dentro deste patrimônio e através deste patrimônio também das experiências, dos movimentos que foram feitos, inventados também aqui. Estou a falar, por exemplo, para a edição 2018 do Museu de Cinema, que é um conceito particular porque é um museu virtual, de voltar nos anos 70, 80 e em particular 78, que foi a primeira vez que vim por aqui o Jean Rusch. Jean Rusch, que era um realizador francês do cinema do realista, que vim por aqui para dar cursos, aulas de Super 8 a toda uma geração de realizadores mozambicanos. E pronto, foi um primeiro passo, um primeiro passo que continuou. Também quando ele foi embora, criou uma dinâmica muito interessante, que até agora ainda existe, porque tem muitos realizadores mozambicanos que às vezes não são conhecidos aqui, mas que são conhecidos no circuito internacional, que estão assim a levar Mozambique fora do país. Então, é um projeto extremamente interessante, interessante também para a nova geração, para os alunos, estudantes, jovens realizadores, artistas, que às vezes não conhecem esta época. Mas, através desta exposição, é uma maneira também de conectar estas gerações de criadores. Então, é de parabenizar a Diana Manissa, que desde o início desta iniciativa de 2016, se implicou muito, ao longo do ano, em valorizar assim as conexões cinematográficas mozambicanas.